Vivo só pensando no nosso amor Que era tão lindo, logo se acabou Hoje os seus olhos, distante dos teus Por todos os lugares, procura os teus Você é a saudade que ligou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que...